Araraquara funcionando! Começa agora o programa Edinho Prefeito. Edinho, eu queria saber o que você podia fazer para trazer mais emprego para Araraquara. Pois bem, Renato, nós estamos aqui na frente da CAST. Essa é uma das empresas que eu trouxe na área de tecnologia da informação. Essa empresa produz software e ela cresceu muito e gera centenas de empregos de qualidade, principalmente para a nossa juventude. Eu vou reestruturar o projeto da incubadora de empresas, atraindo empresas na área de tecnologia e da economia criativa. Quero também retomar o projeto das frentes de trabalho, as frentes da cidadania, que quando eu fui prefeito, atendeu 3.500 famílias que sofriam com desemprego. E o programa de governo do Edinho garante esse compromisso com a população. Ele vai criar as novas frentes da cidadania com oportunidades de trabalho e cursos de qualificação. Vai reestruturar as incubadoras de empresas, incluindo as áreas de tecnologia, economia solidária e economia criativa. E criar o Instituto Municipal de Inovação em parceria com universidades e centros de pesquisa. Araraquara funcionando direitinho, eu voto 13, eu voto Edinho. Eu queria uma cidade sustentável. Eu gostaria de saber o que você vai fazer por ela. Nós estamos aqui na frente da sede da Cássia, a cooperativa dos recicladores de lixo de Araraquara. Quando eu fui prefeito, eu construí um convênio com a cooperativa, dando dignidade aos antigos trabalhadores do lixão. Quero fortalecer a coleta seletiva em todos os bairros de Araraquara e também nos prédios públicos. E todas essas propostas estão no site do Edinho. Quem já fez muito pela cidade pode fazer ainda muito mais. Edinho está preparado para fazer Araraquara voltar a funcionar. Vem comigo. Vem com a gente. Construindo uma Araraquara verdadeiramente sustentável. Com respeito ao meio ambiente e às pessoas. Meu prato é digno de todo. É triste com a força do povo. Quero falar sobre algo muito sério. A baixaria nessas eleições. O grupo político que destruiu tudo o que a nossa cidade tinha de bom, deixou-se levar pelo desespero, contando mentiras atrás de mentiras sobre o Edinho, no rádio, na TV e com panfletos espalhados pela cidade. O Edinho você conhece. É o mais preparado para tirar Araraquara do abandono. Já os candidatos das baixarias, só temos a lamentar. Araraquara do abandono.